Bom dia, vamos lá. Com imagens ao vivo, o secretário de Estado e da Saúde Beto Preto acaba de chegar em Maringá. Ele vem após... Secretário, bom dia. Vamos lá. O que ele vai fazer, Ná? Vamos fazer aqui, secretário. Vamos fazer aqui, secretário. Vamos fazer um quebra-queixo. Secretário. Maringá. Essa é... Perdão. Aqui. Está com o repórter? Está sim. Deixa ele posicionar. Vai, Luciano. Secretário, nós... Nós estamos passando aqui em Maringá. Estou junto com o Ederley, que é o chefe da Regional de Saúde. Estamos aqui também com o vice-prefeito Escabora. Aproxima aqui, Escabora. Agradecer aqui a presença das autoridades. O secretário Marcelo Puzzi se encontra em Curitiba. Mas, eu vim aqui em Maringá, primeiramente, para agradecer e incentivar a continuidade da vacinação. Vacinação essa que está alcançando níveis estratégicos e que vem demonstrando a diminuição da necessidade de internação. Ou seja, a vacinação, os casos estão se tornando casos mais leves, não necessitando de internamento hospitalar. Importante frisar que no Paraná estamos abaixo de 70% da ocupação de leitos de UTI. Isso não acontecia desde novembro. Claro, o número de leitos foi aumentado, foi ampliado. Mas, de qualquer maneira, percentualmente, desde novembro não tínhamos números abaixo de 70% do nosso parque de leitos de UTI. E, à tarde, vou visitar também aqui as obras de ampliação do Centro Médico da Santa Casa de Maringá. Uma obra custeada aí com recursos do Governo do Estado do Paraná. E é um centro médico que vai atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde. Santa Casa tem um trabalho forte na área materno-infantil. E nós viemos aqui também para fazer essa visita técnica à obra. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vocês querem falar sobre o Covid, estou à disposição. Secretário, bom dia. Nós estamos ao vivo na Rede Massa, Maringá e o Gente. Eu só queria saber sobre a situação. Nós voltamos aí sobre a questão da vacinação de 34 a 59 anos. Mas, teve aí uma pequena pausa. Como é que está a questão das vacinas? E outra situação também é que hoje, depois que os pais se vacinaram, a preocupação é com os filhos. Como é que está também a vacinação no caso de 12 aos 18 anos? Em primeiro lugar, dizer que nós estivemos em Foz do Iguaçu. Estamos vindo de lá. Foz, Cascavel, Moarama, Toledo. Estivemos com o ministro Marcelo Queiroga. Ele garantiu ainda para o Paraná neste mês de julho. Nós já estamos no dia 22 de julho. Devemos ter ainda mais 700, 600 mil doses este mês. Além destas 453 que estão sendo distribuídas entre ontem e hoje. Além disso, para o mês de agosto, são 68 milhões de doses para o Brasil. Nós vamos ter 5% desse quantitativo. Isso vai nos dar aqui no Paraná 3 milhões e 100, 3 milhões e 200 mil doses. Esse número é um número importante. Ajuda as prefeituras a fazer a cobertura vacinal da sua população. E nosso calendário está mantido. O calendário está mantido até o meio do mês de agosto. Nós colocamos 31 de agosto, mas estamos acreditando que até o meio, meados do mês de agosto, vamos conseguir atender pelo menos 80% da população vacinável, população acima de 18 anos, e até meados de setembro. Ou seja, 15 dias antes da nossa data, do nosso calendário, calendário que foi firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, uma orientação do nosso governador Ratinho Júnior, com todos os municípios paranaenses, até meados do mês de setembro, vamos vacinar 100% da população acima de 18 anos. Esse é um ponto. O segundo ponto diz o seguinte, essa questão dos adolescentes abaixo de 18 anos, acima de 12 anos, o Ministério da Saúde está discutindo tecnicamente com as empresas, com as grandes farmacêuticas que produzem os fármacos, os imunizantes. Nós, dentro de mais algumas semanas, nós devemos ter uma posição. O que eu quero deixar muito claro é que assim que nós tivermos uma posição, ato contínuo, vamos sentar com os municípios e rapidamente disponibilizar as doses. Uma vez que o Ministério preconize o seu uso, nós temos é que operacionalizar isso junto com os municípios. Já pedi nova compra de seringas pela Secretaria de Estado para ajudar a vacinação dos municípios. Estamos trabalhando em conjunto para poder continuar o trabalho, principalmente nesse momento. Pode parecer que nós estamos em um momento de alegria incontida. Não é. Ainda estamos com a pandemia ativa. A variante Delta existe. Estamos estudando a natureza dos casos que já conseguimos confirmar no Paraná. E vamos ter ainda um período para passar até o final deste ano, quando vamos atingir a vacinação em primeira e segunda dose. Até setembro, primeira dose. Até dezembro, começo de dezembro, a segunda dose. Secretário, o Paraná recebeu um lote na segunda-feira e aguardou esse lote, deixou esse lote em Curitiba, até chegar de mais um lote para poder distribuir as vacinas para o Estado. Por que esse tempo de espera? Por que esse lote já não foi distribuído? É que, na verdade, o primeiro lote foi de menos de um terço. E ele chegou à noite, praticamente na terça. Na terça chegou outro lote à noite. De maneira bem transparente, a gente tenta juntar também, porque o nosso esforço logístico tem idas e vindas. Os carros da regional vão e vêm, os aviões e os helicópteros estão à disposição, mas eles têm que fazer as viagens para o interior. Então, isso acabou também não sendo um fator decisivo para a interrupção de vacinas, porque existe também, no estoque dos municípios, as vacinas de segunda dose. Então, os municípios também vão fazendo esse calendário da segunda dose ao mesmo tempo. E o fato é que, claro, é importante frisar, chamar a atenção de vacinar. O Ministério, desta vez, mandou um lote grande, mas em três etapas. Então, nós tivemos que trabalhar a distribuição destas três etapas, porque toda a distribuição das doses é feita de acordo com o que é pactuado com os municípios, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Nós estamos em um acordo grande para fazer com que todo o Paraná possa chegar em setembro, em agosto e setembro, junto, demonstrando assim que é um Paraná só. Problemas do IBGE, problemas de migração, de população, de aumento, de diminuição, acabaram fomentando aí diferenças entre os municípios. E, na verdade, o que importa é vacinar todos e deixar todos imunizados o mais rápido possível. Agora, secretário, a gente também tem uma situação com relação à segunda dose. Muitas pessoas não estão procurando para tomar a segunda dose. O governo do Estado está planejando para fazer alguma situação para que essas pessoas possam se vacinar? Eu tenho agradecido muito o papel da imprensa, porque a imprensa tem nos ajudado muito. Em todo local que a gente vai, a gente consegue repercutir essas ações através de vocês, a gente agradece. A credibilidade da imprensa é muito importante nesse momento. Quem toma a primeira dose tem que tomar a segunda dose. Só assim vai consolidar o seu esquema vacinal completo e fazer com que a imunidade do seu organismo seja provocada para fazer valer o melhor daquela vacina. Principalmente agora com a variante Delta, que tem a capacidade. As vacinas têm a capacidade, até agora nós conseguimos entender isso nos diversos estudos científicos que estão sendo produzidos, que o esquema vacinal completo reduz a capacidade da variante Delta de conseguir se instalar no organismo dos cidadãos. Então, mais do que nunca, ressaltar esse assunto da segunda dose é importante. Não só isso. Estive ontem num local e perguntei até para o comandante, falei, todos já se vacinaram aqui? E ele me respondeu, olha, todos que queriam vacinar, vacinaram, mas nós tivemos um pequeno contingente que não quis se vacinar. Pequeno contingente de 2, 3% daquele número de pessoas. E eu quero chamar a atenção também para isso. Existem pessoas que colocam a vacina em descrédito. Eu quero dizer que a vacina, neste momento, com muita sensibilidade, com respeito, respeito aos mais de 32 mil paranaenses que perderam a vida, quero dizer com bastante tranquilidade, a vacina hoje é a nossa principal arma para conseguir sair dessa pandemia. Então, aqueles que também têm um pouco de descrédito com a vacina, esqueçam isso. Deixa para ter esse descrédito no ano que vem. Esse ano nós precisamos que se vacinem, porque nós precisamos desses leitos hospitalares, inclusive, daqui a pouco, para a retomada de cirurgias eletivas, para o atendimento de pacientes com câncer, para o atendimento de pacientes de neurocirurgia, de procedimentos de alta complexidade de cardiologia. E está tudo parado. Precisamos de todos os leitos possíveis. Tem algum resultado da investigação lá em Londrina, sobre as variantes de Lopucarana, Rolanda? O Ministério da Saúde está no Paraná. E, inclusive, esta semana chegou mais um grupo que se juntou lá aos nossos pesquisadores do LACEN. Estão trabalhando, inclusive, no ordenamento de novas buscas aí. O Paraná é o estado que mais testa no Brasil, relativa e absolutamente. Tanto que nós temos até mais casos oficialmente declarados do que outros estados, até com mais população. Isso não quer dizer que eles não têm casos. Eles têm, mas não conseguiram testar. Nós aqui temos feito um trabalho grande, claro, poderíamos conseguir fazer até mais, mas com o RT-PCR montamos uma estratégia com os municípios que tem dado certo. Eles estão fazendo esse rastreamento todo e, esta semana, até o início da semana que vem, nós vamos ter uma decisão sobre os casos que foram detectados aqui no Paraná e que, inclusive, caíram detectados pela nossa rede Sentinela, que é uma coleta de exames RT-PCR aleatória, que é feita em 60 pontos do estado e com pacientes que têm minimamente sintomas e que não necessariamente estão se queixando da possibilidade de ter contato com alguém. Então, a rede Sentinela no Paraná tem funcionado. São mais de 800 exames por semana. Detectaram a variante Delta. Segretário, um levantamento feito pelo G1 com dados da CESA mostrou que 41% das cidades paranaenses não registraram mortes por Covid-19 nas últimas duas semanas. São 116 cidades. Isso já é um reflexo da vacinação? O senhor atribui esse fato? Com certeza é reflexo da vacinação. Nós começamos já há quatro semanas a perceber essa movimentação para baixo. Os números de casos ainda não caíram, mas nós já estamos encontrando casos bem mais brandos, bem mais leves. Então, mesmo aqueles que acabaram eventualmente infectados pelo coronavírus em alguma das suas cepas ou variantes, apresentaram já casos mais leves, o que não os levou à necessidade de um leito hospitalar, o que é um grande avanço já, um grande avanço. Agora, para se vencer esse complexo problema que nós fizemos da pandemia, é necessário que exista uma imunização maior. Por isso, agora em agosto, nós queremos bater na casa dos 80% dos vacinados, pelo menos com a primeira dose. Era para 31 de agosto, mas nós estamos trabalhando com meados do mês de agosto, porque sabemos que vamos ter muito mais doses agora para esse mês. O que está o acordo sobre a Sputnik? Sobre a idade, principalmente nas cidades pequenas. O pessoal perguntando, preocupado, qual vai ser a estratégia para poder equiparar essa idade? Hoje, Maria Alba, por exemplo, vacinando ainda 41 anos e Maringá 34. Qual vai ser a estratégia? A estratégia é, nós vamos começar a fomentar um pouco mais de vacinas para aqueles que ficaram um pouco para trás. Mas, é claro dizer que em agosto nós queremos chegar com os 80% em todos os municípios. O secretário agora me responde a respeito da Sputnik. O Paraná foi um dos primeiros estados a fazer acordo com a Rússia. E como que está essa questão? Até hoje não se conseguiu entregar a documentação necessária na Anvisa. E nós trabalhamos com a possibilidade de vacinas que a Anvisa possa nos colocar à disposição. Então, com o aumento da oferta de vacinas por parte dos laboratórios que a Anvisa já certificou, nós estamos no PNI, no Programa Nacional de Imunizações, estamos seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19. Então, contamos que o Ministério da Saúde faça as compras e repasse para nós. E é o pacto tripartite previsto na lei orgânica do Sistema Único de Saúde. Secretário, nos últimos 22 dias, Maringá apresentou uma redução de 67% no número de casos ativos, no número de pessoas doentes na cidade. de 3.158 do dia 29 de junho para 1.015 ontem. Já começam a imaginar a expectativa de ter hospitais vazios? Porque nessa progressão, se imagina que em duas, três semanas a gente possa ter as UTIs praticamente vazias. Olha, nós temos uma resolução da Secretaria do ano passado, que fala sobre isso. Já passamos por essa situação desta maneira, mas duas vezes, essa é a terceira. Então, uma vez que exista uma diminuição abaixo de 75% da ocupação, por três semanas seguidas, o hospital pode pedir a sua reversão de leitos. Muitos leitos vão permanecer, outros leitos não vão permanecer. Agora, nesse momento, eu pedi que isso fosse feito a partir de agosto. Então, as regionais de saúde estão trabalhando nesses dados, mas nós estamos tratando isso desta vez com bastante, eu diria, cautela. Porque nas oportunidades anteriores, nós não tínhamos a vacina. Agora nós temos. Porém, essa queda de ocupação e de número de casos, ela se revela importante por causa da vacinação. Mas, depois de passar por duas situações tão duras, nós precisamos ter, talvez, uma dose extra de cautela para não incorrer em equívocos. Nós vimos aí, nas últimas dois ou três meses, o município, por exemplo, de Maringá, abriu novos leitos no seu hospital municipal. A região toda colaborou. O hospital que estava com possibilidade de ampliar leitos, ampliou. Tanto que chegamos a dois mil leitos de UTI e Covid no Paraná. Nosso parque de UTI geral, contratados ao SUS, é de mil e duzentos leitos. Então, nós ampliamos cento e sessenta por cento. Agora, a pandemia ainda está aí. Está caindo. Vamos aguardar os números e continuar fazendo aquele exercício diário de avaliação que nós fazemos. Agora, secretário, com relação a repescagens. Nós temos uma situação aqui em Maringá, que provavelmente deve acontecer em outros municípios, que é que, quando acontece a repescagem, são porque as pessoas estão escolhendo a vacina e tem aquelas também que não tomaram a vacina por causa que contraiu o Covid e teve que esperar um tempo. Então, assim, mesmo diante dessas duas situações, tem como resolver essa problemática? Em primeiro lugar, dizer que vacina escolhida não é o ideal em uma pandemia. A primeira vacina que tiver à disposição tem que ser tomada. Essa escolha é equivocada, ao meu ver, e eu gostaria também de deixar um apelo para que isso não acontecesse. Agora, em relação à repescagem, é uma estratégia de cada município. Todos têm direito. Quando chega a sua idade, é importante tomar vacina. Não deu para tomar, porque tinha ficado doente, porque, porventura, não estava na cidade num dia. Tem que ter um direito a ser administrada essa dose posteriormente. Mas aí é a estratégia de cada município. Também tem que ser respeitada pela legitimidade que cada município tem. A respeito do dinheiro que os prefeitos guardaram para a compra de vacina, Maringá, por exemplo, 100 milhões de reais. Nada novo nessa questão? O que seria feito? Eu quero dizer, já disse isso em rede estadual, disse isso em Curitiba também, nós temos lá um dinheiro reservado também. Se, porventura, o processo se transformasse numa completa confusão, os municípios e os estados teriam que ir às compras. Mas, hoje, o papel da compra, ele é o papel do Ministério da Saúde. Então, o ministro Marcelo Queiroga tem sido muito efetivo nisso, no ponto de vista de ir atrás. E as doses estão sendo disponibilizadas. Esse mês de julho, um pouco mais de 40 milhões. No mês de agosto, serão 60 a 68 milhões. E no mês de setembro, é um número aí que bate na casa de 100 milhões de doses. caminhamos para vacinar. Agora, temos que preparar, temos que preparar o ano que vem. Se vai precisar de uma terceira, de um reforço ou de uma nova vacinação, esse calendário ainda não está resolvido. Os estudos científicos estão sendo feitos. E por isso que nós temos que aguardar. E aproveitando o senhor aqui, temos aí uma taxa de mortalidade do Covid-19 variando entre 2,4 a 4,6. Há uma divergência sobre isso. Taxa de mortalidade, geral, mundial. Como estamos já em dia de uma pandemia, eu gostaria que o senhor dissesse para mim. Qual a garantia que essa vacina vai fazer? Se não tem Covid, ele não é Covid, ele não é vacina. Bom, prossegue a coletiva do secretário Beto Preto. As coisas mais importantes, nós já ouvimos dele aqui. Essa perspectiva de chegada de vacina, de mais vacinas, a partir de agora, a partir do final do mês de julho. E o secretário, mais uma vez, reforçou a intenção do governo do estado de vacinar toda a população adulta, pelo menos até o final do mês de setembro. A visita do Beto Preto aqui em Maringá é uma visita um pouco surpresa. A gente lembra que realmente a cidade ficou nove dias sem vacinar. E que isso realmente acaba causando um pouco de transtorno ao projeto, que é aquele de vacinar toda a população, já que a gente consegue observar uma redução de casos efetivos, de casos ativos. Nós conversamos, perguntamos ao secretário sobre essa questão da redução de casos ativos, da cautela, da retirada de leitos. E ele disse que preferimos, dessa vez, ser muito cautelosos, apesar de a gente imaginar que, dessa vez, a redução advém do fato que temos vacinação. Então, vamos aguardar um pouquinho. Agora que nós vamos conversar com Ederley Alckmin, que é diretor da 15ª Regional de Saúde. É assim que a gente pode falar um pouco mais do território. A gente volta daqui um pouco, com mais um flash aqui, direto da 15ª. José Carlos Leonel Eligiane Ciola, ao vivo para o fato.